Salve galera do canal, estamos de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo aqui com notícias, mas antes das notícias, aqui tem as nossas redes sociais, segue a gente aqui pelo Twitter, pelo Instagram, aqui na descrição tem nosso clube de membros, clica aqui embaixo agora mesmo, vira membro do canal Knockout, tá bom? Vai participar com a gente do grupo do WhatsApp e também do palpitão dos membros e vem outras novidades aqui para os membros do canal, tá bom? Apenas R$ 2,00, menos de uma cerveja, você clica aqui embaixo, vira membro do canal e vai bater papo com a gente lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Bem, vamos lá para as notícias de hoje e começar falando um pouco dessa luta. Ontem saiu a informação de que o Derek Lewis iria enfrentar o Cyril Guene pelo cinturão interino dos pesos pesados e quem não gostou nada dessa história foi esse cara, Francis Inganou. Estavam negociando uma luta dele contra o Derek Lewis, mas assim não tinha nada de definitivo ainda, não tinham chegado ali a um acordo quanto à data da luta, o Derek Lewis e o UFC queriam a luta agora para julho ou no máximo para o mês de agosto e o Inganou queria essa luta mais ali para o mês de setembro, outubro, mais para o final do ano. Então eles não chegaram a um acordo quanto à data da luta e o que que rolou? Primeiro, o Inganou fez essa publicação depois da marcação da luta do Lewis contra o Ganné, onde ele falou o seguinte, eu lembro da minha luta pelo título interino contra o Jarzinho. Ó, peraí, nada parece fazer sentido aqui. Foi o que reclamou então o campeão dos pesos pesados, o Francis Inganou. E é assim cara, eu tô total, todo tímido Inganou nessa aqui cara. É, não faz sentido nenhum você fazer um cinturão interino neste momento, nessa categoria. Você acabou de coroar o Inganou campeão, faz o que? Três meses que ele conquistou esse cinturão e você já quer forçar o cara a voltar e fazer uma segunda defesa de cinturão agora? Eu não acho justo com o Francis Inganou, não acho justo se a gente levar o histórico da categoria aqui em conta. Como eu já comentei no vídeo de ontem, o Miotic ele chocou esse cinturão por um tempão cara. Apesar do Miotic ser um campeão aí um baita de um lutador, um cara sensacional, mas a verdade seja dita, ele defendia o cinturão uma vez por ano quando não demorava mais tempo. E o próprio Inganou prometeu que iria defender pelo menos duas vezes esse cinturão este ano, então eu acho que o UFC meio que se apressou ao marcar essa luta cara, se apressou, deveria ter conversado melhor aí com o staff do Inganou para tentar acertar essa luta talvez ali para o mês de setembro ou para o mês de outubro, não colocar um cinturão interino que não faz sentido nenhum. Teve também uma discussão do presidente do UFC com o empresário do Francis Inganou, onde o Dana White chegou até a falar alguns palavrões, ele pegou pesado com o Michael Martin, que é o empresário do Inganou. O empresário do Inganou fez essa publicação, onde ele acabou escrevendo ali o seguinte, abre aspas, isto aqui chega como uma surpresa completa, fazer um título interino tão cedo, se você olhar para o histórico dessa divisão, é surpreendente, nós não sabemos uma razão disso, mas esperamos uma explicação do UFC em breve, aí a declaração do empresário do Francis Inganou, o Michael Martin. Também o Dana White acabou se pronunciando, ele fez uma publicação, onde ele escreveu assim, abre aspas, esse cara está cheio de merdas, ele sabe exatamente o que está acontecendo e não está surpreso, porque nós conversamos com ele várias vezes que isso iria acontecer, o staff dele é incompetente e tomara que Francis comece a ver gente nova para cuidar da sua carreira, fecha aspas, foi que colocou aqui o presidente do UFC, que depois foi rebatido novamente aqui pelo empresário do Inganou, que acabou escrevendo o seguinte, em choque com sua decisão após dizermos que setembro estava bom para nós, em choque que vocês fizeram ameaças menos de três meses depois de estarem cientes, em choque que vocês sabiam que Francis precisava de mais tempo. Bem, está aí as palavras então do empresário do Francis Inganou, explicando um pouco dessa história, cara, assim, ele fala aqui inclusive que foi ameaçado ali, que eles tinham que lutar agora em menos de três meses depois da luta contra o Miotic, e sendo bem sincero, o Inganou não tem obrigação de defender esse cinturão agora, como eu já falei, temos exemplos aí de campeões que o UFC trata de uma maneira diferente, tem campeões que tem que, ó, ralar o peito e defender o cinturão duas, três vezes por ano, como o Kamaru Usman vem fazendo aí, enquanto outros simplesmente defendem uma vez por ano e olha lá como o Nurmagomedov faria, cara. O Nurmagomedov foi um cara que defendeu muito pouco o cinturão do peso leve e a gente nunca viu uma cobrança tão grande assim do UFC para ele defender mais vezes esse título, assim como o Miotic fez também, como ele foi campeão. Então, eu não concordo tanto com essa situação, cara, eu acho que o Inganou não deveria ter aceitado realmente essa luta se ele não teve o tempo correto para se preparar, é o cinturão que ele está colocando em jogo todo o trabalho de uma carreira contra um cara muito perigoso que tem um poder de nocaute absurdo como é o Dark Lewis. Então, o fato do campeão pedir para a luta não acontecer em agosto para ela acontecer no mês de setembro, um mês a mais, um mês a menos para o UFC, eu acho assim, cara, não iria mudar tanta coisa assim. Por exemplo, a gente tem um Algeman Sterling que está lesionado, por que não fazer um cinturão interino agora entre o Petrian e algum outro lutador ali do peso galo que venha numa boa sequência? Por que não fazer um cinturão nessa categoria onde realmente o campeão está lesionado? E aí simplesmente você faz um cinturão interino numa categoria que o campeão não tem lesão e que ele acabou de defender o cinturão simplesmente pelo que eu estou vendo aqui por uma decisão comercial e como o manager do Enganu falou aqui, fomos ameaçados. Então, é algo bem sério, cara. Vamos aguardar para ver o desenrolar aí agora dessas negociações, inclusive o Dana White citando aqui que o manager do Enganu é incompetente, então o cara realmente ficou puto com o Dana White e o Enganu também não gostou nada dessa história. Mas enfim, a luta está marcada, mas eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham de toda essa história? Antes de sair do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, eu volto logo mais. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui! E aí